Música Olá! Saiba como foi a coletiva de imprensa na UFSM sobre o nanosatélite lançado na Rússia semana passada. O Centro de Ciências Rurais vai receber um dos mais importantes congressos de engenharia florestal do país, depois de 15 anos desde a última edição aqui na Universidade. Veja aqui como participar. Hoje é dia de São João e nós vamos mostrar como foi a festa junina da Turma do IC, entidade de assistência às crianças com câncer, que tem sede aqui na UFSM. E veja também como a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas prepara os servidores para uma fase especial na vida de cada um, a aposentadoria. Tem ainda a oportunidade de qualificação extra-classe na Universidade. Tudo isso agora no Jornal da UFSM. Música Olá! Você já deve ter notado que o Jornal da UFSM de hoje está sem o jornalista Jair Alain. Depois de 73 edições do Jornal da UFSM, o nosso apresentador tirou uma merecida folga. E a partir de hoje vai ser assim. Eu, Ana Kelly Rubim, também faço parte da apresentação deste telejornal. E vamos então seguir com as notícias. A editora UFSM convida para o evento Café com Autores, que acontece amanhã às 9 da manhã no Salão Embuí. A atividade é aberta ao público em geral e tem o objetivo de reunir quem já publicou obras pela editora UFSM. No evento será prestada uma homenagem ao ex-diretor, professor Honório Rosa Nascimento, que esteve à frente da editora de 2002 até o fim de 2013. Ainda será lançada a nova marca da editora, livraria e grife da UFSM. E a aposentadoria é uma parte importante na vida de um trabalhador. É por isso que aqui na UFSM há uma programação especial para aqueles que desejam saber um pouco mais sobre essa fase. Veja na matéria de Vitória Londero. A PROGEP, Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, realiza um curso de preparação para a aposentadoria que vai até julho. Ele é destinado aos servidores públicos da universidade e faz parte do programa Transformar o Hoje. Começou em 2011 uma discussão, a gente tinha um GT que a gente chamava, um grupo de trabalho, que a gente discutia essas questões da aposentadoria e a partir daí se criou o programa Transformar o Hoje, que tem várias ações. Uma delas é esse curso, então, de preparação para a aposentadoria. Temos o seminário, que acontece uma vez por ano também, que é num dia só. A gente aborda algumas palestras, então é mais focal do que o curso, que tem em torno de dois meses de duração. E também temos o Revivência, que é um encontro que acontece de servidores já aposentados, mas que também podem participar servidores pré-aposentados, como a gente denomina esse público que ainda não se aposentou. O curso promove oito encontros e aborda aspectos de saúde, sociais, psicológicos e financeiros da aposentadoria. As aulas contam com palestras de professores e especialistas da UFSE, que falam sobre os diversos aspectos que a aposentadoria envolve. Então, esse curso, imagino que nos prepare para viver um pouco dessa época que é tão significativa, tão importante e, de um modo geral, passa um pouco desapercebida na nossa vida. Sandra Bortega tem 52 anos, é servidora na UFSM e ainda não sabe se irá se aposentar. E eu achei o tema bem interessante, né? Tem palestras que, a princípio, vão ser bem esclarecedoras, né? E como é uma coisa nova, a gente não sabe o que nos espera, né? Na aposentadoria, então é uma maneira de me informar um pouco a respeito do tema. Vamos ao intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o Jornal da UFSM. Foi divulgada hoje a segunda chamada para os candidatos inscritos no SISU, no campus de Cachoeira do Sul. Os candidatos selecionados poderão realizar a matrícula do dia 27 deste mês até o dia 2 de julho. Caso o concorrente não seja selecionado na primeira opção, poderá participar da lista de espera, que estará disponível de 24 de junho a 7 de julho. Confira mais informações no portal do SISU, sisu.mec.gov.br. As dúvidas podem ser esclarecidas pelo telefone 3220 8170 ou pelo e-mail falicom.com.ufsm.br. Depois de 15 anos desde a última edição na UFSM, um dos mais importantes congressos brasileiros para os estudantes de engenharia florestal será realizado novamente aqui na Universidade. Saiba agora mais detalhes sobre o 44º Congresso Brasileiro de Estudantes de Engenharia Florestal, que vai ser sediado pelo Centro de Ciências Rurais da UFSM. Eu estou aqui no Centro de Ciências Rurais com o Vinícius, que é aluno do curso de engenharia florestal da UFSM. Esse ano a UFSM vai sediar o 44º Congresso Brasileiro de Estudantes de Engenharia Florestal. Olá, Vinícius. Eu gostaria então que tu comentasse o que é o Congresso e qual a relevância dele para o curso de engenharia florestal. Olá. Bom, o Congresso já existe há mais de 40 anos. O Congresso teve seu início logo no início da ditadura militar, finalzinho da década de 60, e desde lá ele vem sendo construído em alguma universidade que possui o curso no Brasil anualmente. Esse ano ele está aqui em Santa Maria, depois de 15 anos ele está voltando aqui para a UFSM. A gente teve notícias que o último Congresso na região sul foi em 2005, na UFPR, e nos últimos anos ele estava ocorrendo em outras regiões do país. Bom, esse Congresso é muito importante porque ele é construído de uma maneira autônoma pelos estudantes do curso, né? Então ele tem um outro viés dos congressos mais específicos que acontecem de âmbito geral dos cursos e das áreas das ciências. E dentro dele a gente tenta trabalhar coisas que não são abordadas tanto na universidade. Então ele vai trazer oficinas técnicas, vai proporcionar também que estudantes de outras regiões tenham contato com agricultores aqui da região, estar sabendo como que funciona a engenharia florestal daqui, quais são as perspectivas regionais. A gente também dá um enfoque muito grande na extensão, no apoio a trabalhos científicos também, que vai ter apresentação. Esse Congresso também se diferencia porque ele preza muito pelos aspectos culturais, tanto aqui da nossa região como das outras regiões. E a gente também está ciente que está debatendo durante esse Congresso com jovens. Então por isso nos espaços do nosso Congresso a gente também preza que se tenha interações culturais dos mais diversos âmbitos, vai ter com feiras de troca também e também com as culturais que a gente chama, que na verdade são festas típicas de cada região, onde os próprios estudantes vão construir essa festa com elementos que eles vão trazer, que vão acontecer durante todas as noites do Congresso. E quando vai acontecer esse Congresso? Qual é a importância da UFSM sedial? Como é que está sendo a organização do evento? Bom, a organização começou desde setembro, outubro do ano passado. Então a gente está correndo há bastante tempo. É muito importante a UFSM estar trazendo essa discussão aqui para a gente poder fazer uma reflexão mais a fundo do que é a engenharia florestal, até porque o curso aqui na Universidade está em processo de reestruturação do projeto político-pedagógico, né? Que ele está em processo de análise e mudança e que talvez esse Congresso possa servir também para trazer contribuições. Outro fator é que o Rio Grande do Sul em si, e pelo Congresso acontecer no inverno, desperta bastante atenção das pessoas das outras regiões que estão curiosas para vir para cá, para conhecer o frio, para passar frio e para conhecer também o nosso bioma, né? O bioma típico daqui que é o Pampa, que muita gente não conhece, só ouviu falar. Então tem pessoas que estão querendo vir para cá também para conhecer isso, aproveitar para fazer viagens aqui na região, conhecer como é que é. E quem pode participar? Como faz para participar do Congresso? Bom, o nosso Congresso, apesar de ser um Congresso de área, que é a engenharia florestal, ele também é interdisciplinar, ou seja, dentro dos espaços que acontecem no nosso Congresso, perpassam as mais diversas áreas da formação, sociais e humanas, saúde, meio ambiente. Então a gente vai tentar pautar muitas coisas. Então, na verdade, alunos de todos os cursos podem participar, sem dúvidas vão ter assuntos interessantes no Congresso, mas o foco em si da divulgação são para os alunos da engenharia florestal e futuros profissionais das áreas das ciências rurais. E para finalizar, então, eu gostaria que tu fizesse um convite para a comunidade. Bom, convidar então todos vocês para que no dia 1º a 8 de agosto venham aqui para o FSM, assistir os espaços do Congresso, participar, se inscrever também, as inscrições já estão abertas no nosso site, e entrar em contato com o Diretório Acadêmico da Engenharia Florestal, com a Associação Brasileira dos Estudantes de Engenharia Florestal também, para tirar maiores dúvidas, que a gente está à disposição, e aproveitar essa oportunidade ímpar, né, por estar acontecendo um congresso aqui na nossa universidade, e a chance de estar conhecendo alunos e estudantes que fazem engenharia florestal em diversas outras instituições, né. A expectativa é que tenha mais de 30 instituições diferentes participando do congresso, e isso é muito bom para a troca de experiências, saber como é que a engenharia florestal se dá em outros lugares também, e estar tendo trocas culturais, que eu acho que é o maior ganho, assim, para todo mundo. Obrigada! Vamos a mais um intervalo. E na volta, é dia de São João, e nós vamos ver como foi a festa junina da Turma do Ike. Nós já voltamos! Música Estamos de volta! Vamos conferir algumas oportunidades que estão disponíveis na UFSM com a repórter Vitória Londero. Olá, Vitória! Bom dia, Ana Kelly! A primeira oportunidade de hoje é referente a uma bolsa no Museu Gama dessa. Eles estão selecionando alunos dos cursos de Pedagogia ou Educação Especial para receber os alunos que visitam o museu. As inscrições vão até o dia 4 de julho e elas podem ser feitas através do telefone 3220-9306 ou pessoalmente na Rua do Acampamento, número 81. A outra oportunidade de hoje é referente às inscrições para aluno especial na UFSM. As modalidades são em graduação e pós-graduação e as inscrições vão até o dia 27 de junho. Mais informações podem ser obtidas através do site www.ufsm.br barra derca. É isso aí, Ana Kelly e Vitória Londero com oportunidades para o Jornal da UFSM. É isso mesmo, Vitória! Hoje pela manhã ocorreu uma coletiva de imprensa no Gabinete do Reitor sobre o nanosatélite construído aqui na UFSM e lançado no dia 19 de junho na Rússia. O dia foi de celebração na UFSM pelo pioneirismo no lançamento do primeiro satélite científico brasileiro em parceria com o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Então, em parceria com a UFSM, com os professores da Universidade, do Centro de Tecnologia, concebemos então esse programa, programa Nanosat-CEBR, que quer dizer, Nanosatélite Científico Brasileiro, Virgo, Desenvolvimento de Cubisates. Então, iniciando com o projeto UBR 1, depois o projeto do UBR 2. Então, com as gestões da reitoria da UFSM, nós conseguimos então financiar e adquirir as plataformas modelo de voo e modelo de engenharia e a estação terreno. Então, aqui nós temos na mesa, que é um dos objetivos do reitor conosco, é apresentar à sociedade gaúcha e brasileira o modelo real aí do modelo de engenharia dos satélites que estavam antes. E daí nós temos, já temos o BR 2, que é o dobro desse aí, esse aqui é o modelo 1U de Cubisate. Nós temos então, está operacional no espaço, já transmitindo dados. E o BR 2 é 2U, é o dobro desse satélite. Com as missões científicas e tecnólogos bem mais sofisticadas. E os modelos de engenharia aí, do BR 1 e do BR 2, podem facilmente se transformar no BR 3 e 4. Basta você colocar os painéis solares, e as antenas deles, especificamente, você pode, faz as cargas úteis e pode lançar. Então, já seria uma, em relação a qualquer outra universidade do país, a gente estaria, o FSM, com a nossa parceria aqui, bem adiante. Inclusive, se eu posso comentar isso para o seu reitor, já estamos reservando uma janela de lançamento, agora não na Rússia, mas nos Estados Unidos, na Flórida, com o Falcon 9, o Falcon 9, americano, se tudo der certo, para lançar esse satélite, o BR 2, talvez em setembro do ano que vem. A equipe de pesquisadores e cerca de 20 alunos da UFSM envolvidos no projeto, ressaltaram o orgulho de participar da construção do satélite, que fez mais uma vez com que o nome da UFSM entrasse para a história. No dia 19, foram lançados 33 satélites de 17 países, entre eles, o Nano BR 1. É a primeira vez que acontece um lançamento com esse número de satélites. Se nós pensarmos, a quantidade de países que trabalham ou que atuam na área aeroespacial dá para contar nos dedos, são muito poucos. Eu sempre digo que quem domina o céu, domina a terra. Como você sabe, a terra, o céu é... Sempre no exemplo do GPS, os americanos saem do GPS. Se os americanos hoje quiserem tirar o GPS do ar, nós ficamos sem gel para querenciamento. O professor Nelson Schuch fez muito bem essa parceria e esse momento. É um momento que envolveu, então, várias equipes. A equipe da Universidade, a equipe do INPE, a equipe que eu represento, que é a Santa Maria Design House, que dentro daquele satélite tem um chip nosso, produzido por brasileiro, que diz ter passagem, é o primeiro chip brasileiro que está no espaço, que está lá, a 600 quilômetros de altura. O lançamento do satélite também demonstra a capacidade da UFSM em contribuir com os avanços do Programa Espacial Brasileiro e também em formar pesquisadores que atuam hoje nas principais pesquisas da área no Brasil. A UFSM é uma universidade de ponto. Aqui, com a sua característica única, da sua gênese, que é a primeira universidade federal brasileira do interior, não uma capital. A gente nasceu em Santa Maria, se formou aqui, etc. Conseguiu trazer o INPE para cá. Então, qual é o grande objetivo? É formar recursos humanos por quê? Para o PNAE, para o Programa Nacional da Atividade Espacial. Resultado, certamente, da contribuição de vários pesquisadores e estudantes, tanto da parte do INPE quanto da parte da nossa universidade. que constitui-se um celeiro de recursos humanos direcionados para a pesquisa, para a ciência e para a tecnologia. Hoje é dia de São João, um dos santos mais folclóricos do nosso país. E nós estivemos numa festa junina, para lá de especial. No dia 17 de junho, a turma do IK realizou a sua tradicional festa junina. Durante toda a manhã, as crianças puderam aproveitar a festa com brincadeiras, pescaria, correio elegante, pinturas no rosto e muitas comidas e bebidas juninas. A festa foi organizada pela professora Mara do curso de terapia ocupacional. As brincadeiras juninas continuaram durante toda a semana. O Jornal da UFSM fica por aqui. Assista-nos também na internet, pelo site ufcm.br.tvcampos. E como de costume, você pode enviar críticas, sugestões e ideias de matérias para exibirmos aqui no Jornal da UFSM. É só mandar e-mail para tvcampos15.com ou entrar em contato pelo telefone 3220 8624. Voltamos amanhã, às 11h30 da manhã, com reprise às 7h30 da noite. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho